Abrindo a edição com a Elia Júnior, falando da apreensão de munições aqui em Goiás que seriam usadas em crimes no Rio Grande do Norte. É com você, Elias. Boa noite. Muito boa noite pra você, Adriana. Todos ligados aqui no Jornal Serra Dourada. Pois é, a Polícia Militar do Estado de Goiás, trabalhando o COD, que é o Comando de Operações de Divisas, fez essa grande apreensão. São munições de uso restrito. Ao todo, 560 munições. Essas munições seriam usadas na guerra pelo controle do tráfico de drogas no estado do Rio Grande do Norte. Os calibres são os seguintes, 9mm, 380mm, 38mm, 25mm. Segundo a Polícia Militar, a apreensão aconteceu na região sul aqui do estado. E essas munições estariam vindo do estado de São Paulo, lá da capital, da própria cidade de São Paulo. Estavam sendo transportadas escondidas em uma caixa no compartilhamento de bagagens, né? Naquele compartimento de bagagem de um ônibus interestadual. Aí todas as munições foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia da cidade de Itubiara. É importante lembrar que o Rio Grande do Norte, desde 2016, viveu várias ondas de muita violência. Ataques a prédios públicos, veículos queimados, enfim. Estas ondas de violência lá no estado do Rio Grande do Norte, sempre assustando a população. E agora a Polícia do Estado de Goiás é colaborando, contribuindo para a paz, para a segurança, lá no estado do Rio Grande do Norte, através desta grande apreensão, 560 munições, por parte do Comando de Operações de Divisas da nossa gloriosa Polícia Militar. Eu volto com você, Adriana. Ok, Elias. Daqui a pouco você volta com outras informações. Obrigado.